Então é uma questão que parte do eu, é uma necessidade para agora, não é para ontem, não é para daqui a um ano, daqui a um mês, tem que ser já. Então são ações coletivas de órgãos da educação, da saúde, segurança pública, assim como a PM, segundo BPM e tantos outros. Então deve ter sim, e assim, na minha visão, o elo maior para isso tudo ocorrer é a educação, é pela educação. A gente tem que formar a cabeça das pessoas pela educação, é a única forma. Inclusive, pegando o gancho do que vocês falaram, a sociedade pode contribuir muito. Alternativa? Temos os telefones 3633-4960 e o 3633-4961 para quem quiser fazer denúncia, para quem quiser ligar, informação. A gente está aberto até para ajudar a gente mesmo na busca desses possíveis criminosos que se encontram na cidade, que andam cometendo esses crimes na cidade.